Foram pedidas em Paris penas pesadas para os 14 suspeitos dos ataques terroristas de janeiro de 2015 em França, nos quais foram assassinadas 17 pessoas. Para o alegado capicilha dos ataques de há quase seis anos, identificado como Ali Rizapolat, o Ministério Público francês pediu prisão perpétua. Élie Courchiat, advogado de duas das vítimas do ataque ao supermercado judeu, ficou satisfeito. A prisão perpétua pedida para Ali Rizapolat é efetivamente o que era esperado pelas partes civis e que tinha sido concretizado nas requisições. Vamos ver o que o tribunal decide no verdicto esperado a 16 de janeiro. Os factos reportam-se a janeiro de 2015. Em resposta à publicação de uma caricatura do profeta Maomé, dois terroristas invadiram o jornal satírico Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas em nome da Al-Qaeda. Outro terrorista afiliado a Daesh matou uma melhor polícia e depois mais quatro pessoas no supermercado judeu. Tudo em três dias. A França uniu-se em solidariedade, mas o pior estava ainda por vir.